Patrulha da Floresta Às vezes eu fico pensando, Léo, em como a nossa floresta é grande e bonita. Isso é verdade, Tig. Eu imagino que... existam outros países também. Claro que existem, crianças. Querido Pandigá, conte alguma coisa sobre os outros países. Uh, isso é muito interessante. Existe, por exemplo, uma terra onde a neve nunca aparece. Só falta você falar que lá tem cervos com listras também. E tem mesmo, só que não são cervos, são cavalos. Vou contar para vocês. Essa terra se chama África. Lá tem muitos animais incríveis. Um gigante com uma pata no lugar do nariz. Uma lagardixa dentuça do tamanho de um tronco de árvore. Um animal com um pescoço tão comprido que pode alcançar as folhas do topo de uma árvore. E apesar de parecerem diferentes, eles são muito parecidos com a gente. Eles têm amigos como nós e também amam muito sua terra. E às vezes, eles também correm perigo. Então, eu ouvi dizer que para essas situações na África, existe uma equipe de heróis. Eles se chamam guardiões. Se algum animal precisar de ajuda, eles sempre estão por perto. Sempre estão prontos para servir e ajudar. A fama dos guardiões já se espalhou por todo o mundo. Deve ser mesmo incrível ser um guardião, né, Léo? Se eu morasse nessa tal de África, eu com certeza seria um guardião. Tig, não precisamos ir para a África. Vamos montar uma equipe assim aqui. Aqui em casa, na floresta. Uau! Caramba, Léo, essa sua ideia é simplesmente genial. Léo e Tig, os guardiões da floresta. Não, Tig, os guardiões já existem. Precisamos de outro nome para a gente. Alguma coisa nossa, ligada à floresta. E o que acha de... Patrulha da floresta? Ah, fantástico! Patrulha da floresta ao resgate! Ah, que engraçado! Liceu, pintado! Sou a patrulha da floresta! Ah, que caras engraçados! Vocês, de novo, podem ir embora daqui! Blá, 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 blá! Vocês não vão conseguir fazer nada! Só vão passar vergonha! Isso mesmo! Vai dar errado! Léo, mas e agora? Quem a gente pode ajudar? Mila, pode pegar! Ah, meninos! Obrigada! Não somos mais os meninos, Mila. Somos a patrulha da floresta. Pode contar pra todo mundo. Vamos, Tig! Vamos procurar quem precisa de ajuda na floresta. Só agradeço, criancinhas. Não tem etiquete, tio Cobra. Só que nós não. Somos mais crianças. Nós somos a patrulha da floresta. Isso é sério? Daqui a pouco vai estar todo mundo falando dos benfeitores. O que você acha de jogar um monte de caçalhas neles? Não! Eu já tenho uma ideia muito melhor. Vamos, vamos! Pra esquerda! Muito bom! Olá, irmão Castor! Não tá precisando de uma ajudinha? Castor, por amor! É, não. Muito obrigado. A gente se cuida bem sozinho. Não precisamos. Tudo bem, patrulha da floresta. Se ninguém precisa da nossa ajuda aqui, então nós vamos embora. Vocês são da patrulha da floresta? Bem, aí é coisa diferente. Me ajudem a levantar aquele tronco ali, mas com cuidado, hein? Força! Inigência! Temos um guardamento! Ai, 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 ai! Puxa vida, mas que desastre terrível! Sumam daqui agora mesmo! Ai, sou a patrulha de gente desastrada. Vocês são mesmo a patrulha da floresta? A gente? Bora, mas é claro. Ainda bem que vocês estão aqui. Um monte de abelhas fez uma colmeia em nossa árvore. E agora temos medo de ir pra casa. Ajudem a gente! Mas isso é moleza. A gente vai resolver rapidinho. Tomem cuidado! Socorro! Puxa, foi sem querer. Léo, é muito legal a gente ser a patrulha da floresta. Agora, todo mundo na floresta respeita a gente. Leva! Querem ajuda? A gente leva pra casa de vocês. Afinal, somos a patrulha da floresta. Isso! Isso! O que é isso? A gente só quer ajudar. Ah, é! Os castores e esquilos falaram que a patrulha é... É, é, é... Só problema. Eu não tô entendendo direito. A gente ajudou os esquilos? Tig, eu acho que já sei quem tá por trás disso. Spike, pra que que é essa armadilha? Você já vai ver. O pintado e o listrado vão passar por aqui daqui a pouco. E aí, essa surpresa vai estar esperando por eles. Spike! Spike! Silêncio! Ah, legal! Eu fiz um excelente trabalho. Agora, todo mundo vai correr na patrulha da floresta como o Corre do Fogo. Pois eu sabia. Estão aprontando de novo. Agora, vocês vão ver uma coisa. Seus impostores. Ah, vai ter que me pegar primeiro. Nós temos que atraí-los para a nossa armadilha. Ei, patrulha felida! Agora, ninguém mais gosta de vocês aqui na floresta. Ah, seu. Agora, você vai ver uma coisa. Ah, vocês caíram na própria armadilha. Ei, patrulha! Cadê vocês? Ajuda aqui! Por favor! Por favor! Ah, não. Agora, vocês vão ficar de castigo. Ei, pra onde vocês vão? Esperem! Não deixem a gente aqui! Ah, pandigá, tudo bem? Somos a patrulha da floresta. Heróis! Você não sabe de ninguém que esteja precisando de ajuda? Não sei, crianças. Talvez o espírito da floresta saiba. Ele sabe de tudo na floresta. Mas como ele vai falar? Se ele não fala? Ele fala sim! Com sinais! Você só precisa saber pra onde olhar. Alguém precisa da nossa ajuda. Muito obrigado, pandigá. Patrulha da floresta ao resgate. Patrulha! Pode ser qualquer outra patrulha. Tirem a gente daqui! Quem precisa de ajuda aqui? Não tô vendo ninguém, não. Estamos aqui! Nos ajudem aqui! Não se metam. A gente tá procurando alguém que precise de ajuda. Mas são eles que precisam de ajuda. Como assim? As Martas? Mas foram eles que fizeram essa armadilha pra pegar a gente. E agora a gente tem que ajudar eles? A gente só quer fazer coisas boas. E eles só vivem fazendo maldade. Vão deixar os outros em apuros. Acho que isso é uma boa ação. Não. Não é isso que os heróis fazem. Spike, por que atrapalharam a patrulha do Leo e do Tig? É porque... Bom, é porque todo mundo só fala deles. É, como eles são bonzinhos. É, como eles são legais. A gente também quer isso. Ah, eu já entendi. Leo, Tig, o que acham de chamar o Spike e seus irmãos para a sua patrulha? Hum, não sei, não. Vai, por favor. Eu prometo que a gente vai se comportar bem. Prometemos. Então tá bom. Podem entrar. Mas a gente não vai tirar o olho de vocês. Parabéns, crianças. Então é hora de trabalhar, patrulha da floresta. Avonte! Uma boa ação. É uma coisa boa tanto aqui como na África. Já dizia o espírito da floresta. Levantem, seus preguiçosos. Está na hora de acordar. Deixa isso para outro dia, vai. A gente está com sono. Mas que bando de preguiçosos. Preparem-se agora. Vamos. Vamos, todos em forma. Agora mesmo. É para a gente tomar banho? Quem disse? Hoje é o nosso treinamento de tiro. Ah, treinamento de tiro? Agora, o próximo passo é escolher. Ninguém vai ter moleza aqui. Unidunité, o escolhido foi você. Mas por que logo eu? Fique caladinho aí. Anda e vá para a sua posição. Para onde? Assuma a posição. Atenção. Atenção. Preparar. Fogo. Já chega. Deu. É, e o que foi? Você ficou chateado? Isso é só uma brincadeirinha. Mas que tipo péssimo de brincadeira. Não, não é péssima, não. Essa é a melhor brincadeira do mundo. Querem que eu mostre o que é uma brincadeira de verdade para vocês? Batalha Naval Ei, todos os homens a bordo! Lançar âncora! Âncora ao mar! Erguer velas! Capitão, avistei Recifes à nossa frente! Ajudante, traga o telescópio! Telescópio na mão, capitão! Virar a bombordo! Virando a bombordo! Ajudante, hastear bandeira! Bandeira, hasteada! Ai, não! Ajudante ao mar! Ei! Marinheiro! Lance o bote na água! E por que que tem que ser eu? Oh, mas quanta criatividade! Viram? Isso sim que é uma brincadeira de verdade! Tá bom, até parece! Se bem que, se o navio fosse pirata... Pirata é? Ah, legal! Mas fala aí! É, onde a gente vai arrumar um navio pirata, hein? Agora a gente tem que construir! Como é que é? Piratas não constroem os seus navios! Eles os capturam! Precisamos do momento certo pra agir e o navio será nosso! Ai, pessoal! Acho que estamos atrasados pra aula! Como bandigar! Verdade! Vamos rápido! Spike, olha lá! O quê? Eles já foram? Chegou a hora! Vamos tomar o navio! Tomar o navio! Tomar o navio! Boa tarde, bandigar! Desculpa, gente, pelo atraso! Aquele que se atrasa... Rouba o tempo de quem fica esperando! E o tempo é algo que não se recupera jamais! Mas hoje eu não quero falar disso! Eu quero... Falar com todos vocês sobre... Amizade! Alguém pode... Quebrar esses galhos, por favor? Isso é muito fácil! Esses galhos são todos fininhos! Cheg! Não quebrou nenhum galho até agora! Sim, porque... Porque esses galhos com certeza são mágicos! Galhos mágicos? Pronto! Tentem assim! Eles são mágicos! E então, sabe qual era a mágica que existia nesses galhos antes? Eu sei! Posso falar? É claro! Fale, Mila! Enquanto nós estivermos juntos, somos mais fortes! Muito bem, Mila! Piratas! Eu quero os canhões no convés! Abaixo a bandeira inimiga! Um verdadeiro navio pirata deve navegar sob uma bandeira pirata! Aí, Spike! Olha só esses sabres curvos que eu encontrei aqui em cima! Spike, não! Capitão Spike! Todos ouviram? É Capitão Spike! Capitão Spike! O que vamos fazer quando o pintado e o listrado voltarem pra cá? Nós vamos fazer picadinho deles! Você não está vendo os nossos canhões? Não está vendo os nossos sabres? São corvos! Eu ainda tenho uma excelente ideia! Uma baita ideia! Uma excelente ideia de pirata! É mesmo? Lá tem uma selva impenetrável? Sim, Mila! É tudo coberto por uma selva impenetrável! E animais selvagens! Peixes! Carnêvoros! Não! E aranhas assustadoras! O que acham da gente, tipo, esquecer a Ilha do Tesouro? Tig, como assim? Só descobrindo uma Ilha do Tesouro, você vira um marinheiro de verdade! Mas ela deve estar muito longe! O que a gente vai comer até chegar nessa tal Ilha do Tesouro? Vamos juntar suprimentos! Você, Mila, procura por nozes! Tig, junta cogumelos e eu frutinhas! Prontos? Ao trabalho! O listrado, e aí? Tá se preparando pra uma longa navegação? E o que você tem a ver com isso? Nada! Só tô preocupado! A sua tripulação não é nada confiável, sabia? Você que não é confiável! Ai, se você soubesse do que o Léo te chamou! O Léo falou, O Tig é péssimo no leme! Se deixar o navio nas mãos dele, a gente vai naufragar! E a Mila respondeu, Ah, verdade! Eu vou ficar no leme e ele que vai lá como ajudante! A gente olhando de fora vê claramente quem de fato é o verdadeiro capitão do navio! É? Então quem é? Ah, ué, mas não é óbvio que é você o listrado! Só você tem todas essas listras no corpo como um verdadeiro marieiro deve ter! Falou assim mesmo, eu juro! Que capitão, que nada! Ele nem tem listras no corpo ou tem! E a Mila respondeu, O Léo deve ficar como ajudante pra ele deixar de ser tão arrogante! Dá pra acreditar e eles ainda tiveram a coragem de dizer que um navio não é um lugar pra meninas! O quê? O quê? Não fui eu que falei isso de você, foram eles! Como é? Piratas, eu quero que vocês prendam ela no porão! Sai, sai! Léo, Tim, me ajudem! Agora ninguém vai ajudar você! Ninguém vai ajudar! Ai, que peninha! Então quer dizer que você tem listras no corpo? Pois é, né? Parece que sim! E daí? Você nunca será capitão por causa disso? Capitão? De vocês, nunca na vida! Não quero ficar no mesmo barco que vocês! Brinca você sozinho, com a sua... Milinha! Ah, não! Você fica com a Mila! E se aparecer aqui de novo... E aí? Vai fazer o quê? O que foi isso? É a Mila! Léo, Tig! Me ajudem! Ei, vocês! Soltem a Mila agora! Nunquinha! A ajudante de vocês agora é nossa! E o navio também é nosso! Amigo, se ficarmos juntos, somos mais fortes! Ei! Não, 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 não! Viva! Viva! Nós vencemos! Vitória! É isso aí, fujam! Piratas malvados! Léo, eu não sei bem o que aconteceu. Como eu pude acreditar naquelas matas? Também não sei. Afinal de contas, nós somos melhores amigos. Amigos, o que o Léo tem nas patas, hein? Nas minhas patas? Galhos! Sim, galhos! Que só podem ser quebrados quando estão separados. E aí, vamos lá? A Ilha do Tesouro nos espera! Avante! Ajudante, levantar âncora! Jig, anda mais rápido! Espera um pouco. Eu tô andando. É que eu preciso respirar. É bom pra saúde. Então respira logo. Senão a gente vai se atrasar e o pandigado tá esperando. Oi, Mila! Oi, meninos! Chegaram na hora certa! Eu não tô conseguindo pegar! Podem me ajudar? Por favor! Mas, Mila, dá uma olhada nas minhas patas. Oh! Elas não alcançam. Mila! Desculpa, nós estamos com pressa. Nós vamos te ajudar... Depois! A história de um herói. Hoje, crianças, vou contar uma história sobre... Uma canção de Roshinol. Ah, Tio Pandigá. De novo Roshinol? Queria uma história assim... Heroica! Aham. Sobre grandes batalhas. Heroica. Grandes batalhas. Tem uma história assim. Isso aconteceu há um bom tempo. Todos os animais viviam em paz e se respeitavam. Até o dia em que, das terras bem distantes, lobos vieram para nossa taica. Os lobos eram bravos e sanguinários. Eles não deixavam ninguém em paz. Os animais não conseguiam mais viver assim. Eles se juntaram numa reunião para decidir quem defenderia a terra natal. Mas ninguém tinha coragem para desafiar os lobos. E somente um animal, o mais forte, ágil e corajoso, decidiu lutar contra eles. Ele lutou a noite inteira. Foi muito difícil. Mas ele não recuou e mandou os lobos embora. Uau! É assim que se faz com os lobos. Pá! Pá! Pandigá! Quem era esse herói? Um leopardo, né? Por que um leopardo? Tenho certeza que era um tigre. Alguém dizia que era um leopardo. Outros que eram um tigre. Faz muito tempo. Bom, crianças, vocês podem ir. Eu vou dormir. Tigre, vamos brincar de herói. É assim, Tigre. Eu vou ser o herói e você o lobo. Agora tenta uivar. Au! Ah, desse jeito não rola. Nem parece um lobo. Tá mais pra um hamster, sei lá. Você que é um hamster. Ah, Tigre. Agora tenta aqui. Uau! Que legal, Tigre. Agora você é um lobo de verdade. Leo, mas por que eu tenho que ser um lobo? Eu quero ser o herói. Não, o herói era um leopardo. Mas, Leo, o Pandigá falou... O Pandigá não quis deixar você triste. É você que ele não queria deixar triste. Qualquer um perceberia que o herói é um tigre. Porque o tigre é bem mais forte. Grande coisa ser forte. Mas o leopardo é ágil. Não, eu discordo disso. Eu vou ser o herói ou nada feito. Tigre, é o seguinte. Quem de nós chegar primeiro lá no topo vai ser o herói. Tá bom, combinado. Ei, não é justo! Já era pra estar pronto. Me segue! Tô ganhando! Não! Continua tentando! Ai, mas que loude! Vamos lá! Sai daí! Sai daí! Fiquei presa! Fiquei presa! Leo, me ajuda! Eu fiquei presa! Escuta, Mila. Me espera, eu já volto. Eu só vou mostrar pro Tig quem é o herói de verdade e eu já volto. Mila, você viu o Léo? Aham, ele foi pra lá. Tig, me ajuda, por favor. Mila, agora eu não posso. Eu vou até o topo, daí eu volto. Só não sai daí, me espera! Mas come, eu vou sair daqui! Olha lá! É uma toninha! Ficou presa, tadinha! Vamos ajudar! Aham! Assim nós já podemos almoçar! E aí, quem é o herói agora? E aí, herói? Quem ganhou? Heróis não se entregam! Aham! 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 Me solta! Ai, que galho! Mais... chato! Quem tá aí? Leo? Tig? Ah, você não conseguiu acertar! Essa não! Bom, ela tá prontinha! Léo! Léo, segura! Não me solta! Eu não vou! Vai subindo! Eu seguro! Ai! Você vai aguentar! Ou sim! Leopardos são fortes! Vai subindo, Tig! Sabe, Tig... Essa competição foi bem boba! A gente pode fazer assim, trocar de papel! Uma vez eu sou o herói, outra você! Aham! Mas primeiro eu vou ser o herói! Aham! Aham! É a Mila! Ela precisa de ajuda! Vamos nessa! Toma essa! Sai daqui! Para com isso agora! Não me para daqui! Vem! Isso não vai salvar você! Léo! Tig! Cadê vocês? Já chega! O que você vai fazer, hein? As pinhas estão acabando... Acabando! Deixa a Mila em paz! Não vão tocar nela! Mais comidinha! Venham mais perto! Minhas delicinhas, venham! Quem quer comidinha aqui? Léo! Fala pra ele! Vamos pegar ele! Vamos tirar esses dois daqui de uma vez! Depois comemos os dois com mais calma! Não! Não encoste em mim! Por favor! Não! Não encoste em mim! Não encoste em mim! Não! Chef! O que é isso? Lobos! Que besteira! Que tipo de lobo viria pra cá? Bravos! E famintos! Chef! Eles estão ali! Com certeza! São lobos! Tá bom! Vamos embora! É melhor ficar longe deles! Bom! Hoje é o seu dia de sorte! É pura sorte que você está hoje! Léo! Cuidado! Lobos! Ah! Relaxa, Mila! Não tem lobo nenhum! Somos nós! Mulos! Auuu! Como se fossem globos de verdade! Até me assustei um pouco! Aqui é a nós Muito obrigada, meninos Vocês são heróis de verdade Tig, eu pensei aqui E se o herói que mandou embora os lobos não estivesse só? Talvez fossem dois Aham, é isso aí Um tigre e um leopardo Então nós vamos ser os heróis E a Mila vai ser o lobo Vamos brincar Ei, mas por quê? Eu não quero ser um lobo Meninos, podem Meninos, não é justo Leo, tigre Ei, aqui, atrás do arbusto Aiga, crianças É um armazém da natureza Qual é a época mais farta na floresta? Qual? Almoço? Não A época mais farta na floresta É o outono Outono na paiga Eu detesto o outono Leo, chega mais pra lá Uma cobra Uma cobra Cobra? Cobra! Ai, olha Uma cobra Mas onde? Está ali embaixo Sim, ela era gigante Brava demais Quase arrancou meu rabo Tig, você tem certeza? Mas é claro Foi por pouco que eu não fiquei sem rabo Seus petróleos Ficaram com medo de uma pele de cobra Venham ver Não precisam ter medo Você quer dizer que essa cobra está sem pele, Fandiga? Igualzinho a uma minhoca? Não, crianças, não As cobras trocam de pele Elas abandonam a velha Mas nasce uma nova Isso é muito legal Eu queria ser assim Se me sujasse muito Era só trocar de pele Por uma nova bem limpinha Mas, Fandiga Como é que as cobras aprenderam a trocar de pele? É uma história bastante interessante Venham me escutar Era uma vez um rei cobra Ele era o rei de todas as cobras Só que ficou muito velho Já não enxergava E não conseguia mais se rastejar O rei cobra mandou o seu povo ir buscar uma cura para a velhice As cobras saíram depurando em todos os cantos Colharam nos abismos mais profundos Desceram em cavernas subterrâneas Mas nunca achavam nada A cobra da água demorou mais do que todos Mas quando voltou Trouxe uma raiz mágica O rei cobra comeu a raiz E logo a pele velha Deu lugar a uma nova E com essa pele nova Ele voltou a ser Jovem e forte O rei cobra então fez com que a cobra da água Deixasse um rastro brilhante Sempre Ou todos os lugares por onde passasse Mas você sabe Que raiz mágica é essa, Pandiga? Oh, se chama Jin-sen Sol! Finalmente! Vamos, Pandiga Vamos logo pra lá pra gente Pegar uva Parece que não estou muito bem Crianças A minhas costas Dei muito Nossa, Pandiga O que você tem? Coitadinho do Pandiga Parece que ficou muito doente Temos que ajudá-lo Isso mesmo Mas como? Eu sei como Vamos achar aquela raiz Lembram? Ela cura todas as doenças Mas é claro Leo, vamos encontrar esse Jin-sen Mas onde vamos procurar? Ah, será que é isso? Não, Tig Essas são as nozes selvagens Você não lembra nada do que o Pandiga falou? Faz uma hora que a gente está procurando essa raiz Talvez ela nem exista Parece que eu achei Vamos logo Que lindo! Nossa, mas que mágico! É o rastro da cobra d'água Agora é só segui-lo Sim E daí a gente faz um pedido Para a raiz mágica E o Pandiga, Pandiga bom Ai, meninos Eu estou com medo Eu acho que a cobra d'água deve morar aqui Parece perigoso a gente ir por aqui Você não acha? Talvez seja melhor a gente ir embora Não! Nós viemos buscar a raiz mágica para o Pandiga E nós vamos achá-la Leo, mas talvez essa raiz nem exista de verdade Como assim? Vamos achar de qualquer jeito! Pode ir, não se preocupem Eu espero aqui É que eu... Eu não gosto de pântanos Amigos! Parece que eu estou abandando Ai! Tocorro! Leo, cuidado! Tenha calma! Vou dar um jeito De tirar você daí Tic, Mila, socorro! Ai! Ai! Leo! Leo! Tic, Mila, socorro! Leo! Leo, cuidado! Tic, Mila, vem aqui, me ajuda! Leo, me espera! Eu, tô chegando! Tic, Mila! Socorro, Tic! Leo! Tic, Mila, fica quieta! Tic, Mila, fica quieta! Vai! Pega! Não atrapalha! Este pântano aqui... Tá cheio... De sanguessugas! Segura! Ai, minha mamãe! Eu ouvi tudo! Mimila, não olha! Agora, vamos ver quem aqui é sanguessuga! Quem aqui é o mais gostoso! Não, não tá gostoso! Ah, eu sou hiper-avedo, viu? Criançada boba! Vieram até o pântano para fazer o quê? Desculpa, por favor! Precisamos da raiz mágica! Nem é pra gente! Leo, fala! O pandigá! Ficou doente! E a raiz mágica! Curar todas as doenças! Como vocês conhecem o pandigá? Eu o conheci quando ele ainda era um ursinho! Muito bem! Sentem-se! Tchau, gente! E a raiz que é a mais preciosa Fica debaixo da terra Podem levar E mandem um abraço Para o Pandiga Claro, pode deixar Obrigado pela ajuda, Tio Cobra Muito obrigado, Tio Cobra Até mais, crianças E pra que subir essa montanha A gente podia ter ficado Em casa Brincando E vai chover de novo Eu detesto o outono Chegamos, crianças Olhem que linda fica a Taiga no outono Que bonito Mas que máximo Eu sempre disse Que o outono É a minha estação favorita Taiga não somente alimenta Mas ela também cura Pinhas, barbote Entregue Ei Olha onde joga Sem noção Desculpa Vou pegar mais espinhas, tá bom? Voando alto Ufa Quase pronto Só falta arrumar lá dentro Léo Você não acha que já tá bom? Ei Olá Sei quei Oi, Mila Vamos pegar mais galhos E você fica aí de guarda Entendi A gente passou o dia inteiro pegando galhos Trouxemos a metade da floresta pra cá Eu sou a guardia do forte Eu que sou a guardia do forte Eu Ah, mas será que tem perigo? O listrado e o manchado caíram fora Eu, bebezinha Vem aqui agora Tudo isso é nosso E a framboesa também O que você tá falando? A floresta é de todos E o forte é nosso Era de vocês, agora é nosso Martas Vamos ao ataque Eu não tenho medo Uau, uma mosca Vila, não tenha medo Não fiquei com medo Aguenta aí A ajuda tá chegando Martas Vamos atacar aquele Inseto Tchim Errou Não vai acertar Ai Como assim? Acertou Eu fui abatido Perdei da altitude Oh não Lobelhas Qual é? Já chega Parem Não fui eu Não fui eu Eu juro Aê Bebezinha Cai fora do nosso forte Está sozinha Você está sozinha Sozinha não Ah, o manchado não é? Esse forte é nosso Ele era de vocês Porque agora é nosso Eu fiquei carregando galhos pra quem então? Martas Martas Ao ataque Ai Martas Vamos recuar Nós ainda vamos lutar Viva Viva Vencemos 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 Viram? Agora sim Vocês perderam Vocês perderam Eu não posso acreditar Que o manchado e o listrado Venceram a gente É muita vergonha Olha só Então é aqui que fica o meloso Legal Eu tive uma ideia Quieto Framboesa Tão gostosa Delícia Delícia E daí a Mila gritou Ataquem E eu também Joguei um Mais um E eles fugiram Gritei Medrosos Foi bem legal Léo Corre Estão assustados? Então agora já sabem o que é mexer com a gente A floresta é nossa E a framboesa é toda nossa Meninos Mas como assim? O nosso lugar O nosso forte Foi tudo perdido Nós pegamos de volta Não chora, Mila É, de volta O quê? Léo Você não viu ele? Se tivesse alguém Mais forte do que o meloso Acho que sei Quem pode ajudar a gente Meloso, bonitinho Nós tínhamos combinado De que metade da framboesa Era nossa Mas, 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 mas Nós entendemos Entendemos tudo Fica tranquilo Porque a gente não Corre 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 Não, crianças Estou muito velho Para lutar com o urso feroz Bom, então parece que acabou, Léo Ei Vamos brincar lá no rio? Espera um pouco Mas, Pandiga Por acaso não tem ninguém na floresta Mais forte do que o urso? Um bom tempo atrás Os ursos também pensavam exatamente assim Não existia um animal mais forte do que o urso O urso ficou vaidoso E começou a usar força quanto não deveria Mas, para cada ação Tem uma reação E o espírito da Taiga Sempre protege os seus filhos Mas, o que a gente faz agora? Procura o espírito da Taiga? Para mandar o meloso embora? Não A gente mesmo consegue Mila Você chama a atenção do meloso E o Cuba dá cobertura para a Mila Vocês? Tig? Olha só quem apareceu aqui Aquele gordão mandou a gente embora Não pegamos nenhuma framboezinha Ele não quis dividir Ah, vocês! Está certo Mas agora temos que juntar forças e nos livrar dele E então Vamos lá? Aham Vamos juntos Mas a framboesa tem que dividir Ei, meloso Vai embora Eu estou avisando O bote é nosso Vamos nós que achamos ele Por que você destruiu o nosso forte? Vai embora agora! Acho que eu entendi Vocês querem mostrar uma coisa Abelhinhas não conseguem voltar para casa? Eu posso ajudar Só não vão me picar, tá legal? Vocês estão me agradecendo? Que isso, não é pra tanto A Mila está em perigo Abelhinhas, me ajudem Por favor, me ajudem Mais, mais Acabaram as pelinhas Corram! Pela, correndo! Já cheguei! O espírito da Taiga sempre protege os seus filhos Caramba! Então é esse? O tal espírito da Taiga? Sim Ele veio aqui ajudar a gente Mas como? Tá fugindo! Corre! Corre! Vai indo! O espírito da Taiga está te perseguindo! Viva! Vencemos! Muito obrigado! Queridas apelinhas! Pela coragem e maestria na pilotagem O Marquinho ganha Uma pra boa essa! Agora vamos derrotar mais alguém O que foi? Não foi? Um presente do espírito da Taiga Glorioso Fresco Um pouco, muito alimentadinho Veio para o meu jantar Ei, parado aí! Ui! 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 Tá, é pra cá E agora por aqui Achei! Muito, muito bom mesmo Ah, vocês viram só O Cuba fuçou por meia hora e não encontrou Aí eu fui lá e Bang, bang E encontrei Meu olfato é certeiro Parabéns, Chig! Aqui, Pandiga Pode contar pra gente De onde surgiu o olfato? Oh, é uma história antiga, crianças Era uma vez quando os animais não tinham olfato nenhum Ah, quase não dá pra acreditar Então escutem bem Nos tempos de outrora Os animais dependiam apenas da visão e da audição Um dia, um inverno rigoroso caiu sobre a Taiga Tão rigoroso como nunca antes visto por aqui A terra ficou coberta por uma grossa camada de neve Os animais não conseguiam procurar por comida Não tinham o que comer E esse inverno parecia não ter fim Foi então que o espírito da Taiga ficou com pena de seus filhos E abençoou-os Com olfato Para que pudessem encontrar comida Mesmo sob a mais grossa camada de neve Ah, deu olfato a todos? Claro Mas os predadores mais ferozes receberam o olfato mais aguçado Os lobos E por isso, crianças, tenham cuidado Dizem que na nossa floresta surgiu um lobo escarlate Ai, meu Deus Eu não entro nunca mais na floresta Pandiga, é bem melhor procurar flores Agora é minha vez Vamos, Mila Ô, Tig, onde tá o Cuba? O Cuba? Ele ainda deve estar procurando a flor por aí O espírito da Taiga esqueceu do olfato dele Não, Tig, ele não tá aqui Será que ele foi pra floresta? Lá tem o lobo escarlate Não, eu acho que ele deve estar por aqui Tig, nós temos que achá-lo Cuba! Ei! Cadê você? Aparece logo! Tig, para de gritar Já pensou? Se o lobo escarlate escuta a gente? Léo O que que a gente vai fazer? Procurar pegadas? Tá vendo as pegadas? Não, Tig Acharemos o Cuba pelo cheiro Como você fez com as flores É, beleza Assim fica muito mais fácil Mas escuta, Léo Como é o cheiro do Cuba? Ah, sim Ele tem cheiro de nozes Toma, cheira isso aqui E então? Espera, não atrapalha Parece... Isso parece... Consegui Tá sentindo? Com certeza o cheiro do Cuba Vamos lá Por que será que ele saiu da trilha? O que que ele foi fazer na floresta? Ai, isso é tudo culpa sua, Tig Se não fosse por você Ele não ia fugir Mas por que a culpa é minha? Quem foi que ficou rindo dele? Hein? Cuba Tá procurando a meia hora Você deve ter esquecido o olfato em casa Já sei o que foi Você deve ter trocado o seu olfato por nozes Mas, Léo, eu não sabia Que ele ia ficar tão chateado Tig, não pode rir dos amigos Você gosta quando as Martas riem da sua cara? Porque você tem medo de altura? Tá bom, tá bom Eu entendi Espera Cadê o cheiro? Desapareceu Não gosto nadinha disso, Léo De quem será que ele tá se escondendo? Léo Tô sentindo outro cheiro aqui Calma, Tig Não é de verdade Cuba, anda Vai embora, vai logo Atrás deles Temos que salvar o Cuba Isso se ele não virou comida Que maravilha Gatinhos para a sobremesa Léo Léo, esse aí é de verdade Léo, esse aí é de verdade, né? JING! Você ouviu isso, Léo? Ele falou sobremesa Já deve ter comido Cuba Agora vai comer a gente Corre! Corre! Ai, ai, ai! Corre! Ah! Tig, não dá pra fugir, estamos no meio do pântano A gente tem que se esconder Ah, ali atrás Aqui, ele não vai achar a gente E agora, gatinhos, vocês não têm pra onde fugir Eu acho que ele viu a gente Hum, um cheiro, um cheiro Meus queridos saborosos doces gatinhos, não é? Deixa eu ver um tigrinho Hum, e um leopardinho Acho que ele viu a gente Leo, pensa em alguma coisa Tig, esse... esse aí é o monstro do pântano? Acabou, acho que agora chegou a nossa hora Acabou, gatinhos Eu... estou... chegando... Eu... já estou... aqui Eita Que que é isso? Pra onde eles foram? Eu não estou entendendo Eu segui o rastro deles Tá bom, então Dessa vez tiveram sorte Mas da próxima vez Não vão fugir De mim Deu certo Ele não conseguiu sentir o nosso cheiro Tig, foi graças ao monstro A lama escondeu nosso cheiro Cuba! Opa! É, ainda bem que a gente te achou A gente achou que você fosse o monstro do pântano Escuta, Cuba Me desculpa Pelo que eu falei mais cedo pra você Seu olfato pode não ser bom Mas eu nunca imaginaria me esconder assim E este é o lírio do vale Meu favorito Sinta que aroma doce Eca Tem cheiro de sapo Ui Você tem razão O cheiro está mesmo esquisito Deve ser a gente Eu sou o grande monstro de lama E vou pegar vocês Tig Você não é nenhum monstro de lama É só um tigre sujo de lama E está com cheiro Igualzinho de sapo Tchau